Chama no piseiro apaixonado Matheus Louraz No piseiro do amor Eu sei que ele te machucou Ele foi covarde e não te deu valor Só te usou e descartou Mas por favor dá uma moral pra mim Acorda e esquece aquele infeliz Ele vazou porque quis Para de sofrer Vai chorar porque Tenta entender Dá uma chance pra mim Que eu tô aqui Pronto pra te fazer feliz Não há chance pra mim Que eu tô aqui Pronto pra te fazer feliz Eu sei que ele te machucou Ele foi covarde e não te deu valor Só te usou e descartou Só te usou e descartou Mas por favor dá uma moral pra mim Agora esquece aquele infeliz Ele vazou e descartou Para de sofrer Para de sofrer Pronto pra te fazer feliz Pronto pra te fazer feliz Não há chance pra mim Não há chance pra mim No piseiro do amor 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 Obrigado.